Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidad. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você meu amor eu não sou ninguém. Ai, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta aqui. Os meus braços precisam dos teus, seus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinha, tenho os olhos cansados de olhar para mim. Vem, minha vida, sem você meu amor eu não sou ninguém. Ai, que saudade, que vontade de ver renascer nossas vidas. Volta, querido, os meus braços precisam dos teus, seus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinha, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem, minha vida, sem você meu amor eu não sou ninguém. Sem você meu amor eu não sou ninguém. Sem você meu amor eu não sou ninguém.